Fala pessoal, no vídeo de hoje vou estar demonstrando para vocês como está sacando aqui o eixo da bike da roda Aro 26. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Alexandre Delmeida do canal O Foro 6 Bike. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar demonstrando para vocês como está sacando aqui o eixo traseiro aqui de uma roda de uma bike Aro 26 com marcha. Então no vídeo passado, pessoal, mostrei em detalhe para vocês a retirada, como soltar aqui, como está retirando aqui a catraca com marcha. E vou estar demonstrando para vocês também que é super fácil aqui estar retirando o eixo para fazer uma manutenção aqui no cubo traseiro da roda da bike. Então nesse caso aqui, pessoal, está precisando fazer uma manutenção, está bem enferrujado. Então provavelmente na sua bike também necessita fazer constantemente uma manutenção para que dure bem mais a vida aqui do cubo da sua bike. Show? Então no caso, pessoal, é preciso nesse caso que está retirando a catraca. Lembrando que tem que ter uma chave também específica para extrair catraca. No caso aqui já está solta, está retirando aqui com a mão. Então aí, catraca retirada. Então aqui você vai ter acesso aqui a estar retirando o eixo para fazer a manutenção aqui, tanto do cubo aqui, né pessoal? Dá para ver aqui que nesse meu caso aqui está bem enferrujado ou geralmente está bem sujo aí de terra. Então eu recomendo, né pessoal, a gente está soltando o lado inverso aqui da catraca. Está soltando aqui a porca ou a porca cone e a porca do lado inverso aqui da catraca. Então aqui, né pessoal, você vai precisar de uma chave cone 15. Uma chave cone 15. E vai estar precisando também de uma chave aqui de 17. Então com a chave 15, você trava aqui o cone do cubo, né? E com a chave 17 a gente vai fazer estar solta. Então aqui está bem emperrado aqui nesse caso, né pessoal? Então é bom apoiar a bike e também passar um... No meu caso aqui eu vou estar passando um desingrifante. Então este extraído com sucesso, né pessoal? Agora vamos estar retirando aqui as esferas.